Música Recentemente, alguns temas de interesse geral, como a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte, o novo Código Penal, o Sistema Penitenciário, enfim, tem dado muito espaço junto à imprensa e tem sido objeto de discussão pela população de um modo geral. O nosso convidado de hoje, Dr. Bruno Afonso de André, é presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem uma vasta experiência na área jurídica e pode aqui conosco no programa tanto esclarecer quanto discutir os aspectos legais dessas questões. Boa noite, Dr. Bruno. Boa noite. Doutor Bruno, pergunto ao senhor, pelo conhecimento que tenho, a experiência que o senhor tem da vida forense e pelo que nós fizemos no governo passado, quando através do secretário José Carlos Ferreira de Oliveira foi devolvida toda a autoridade administrativa do Judiciário ao Poder Judiciário, deixando o Executivo essa responsabilidade ao Poder Judiciário. Perguntamos nós, o que Vossa Excelência tem feito em favor do funcionário? Graças à nossa autonomia administrativa, nós já temos feito várias coisas no plano do funcionalismo do Judiciário. Nós estabelecemos um regulamento pelo qual os escreventes, por exemplo, que é a classe mais numerosa, têm acesso aos cargos de chefe de sessão e os chefes de sessão acessam aos cargos de escrivães. Foram criados cargos de psicólogos, o concurso para psicólogos está sendo realizado e dentro de breves dias serão publicados os editais do concurso para os assistentes sociais. Para diminuir o Poder Judiciário, o que é que o Poder pode fazer para diminuir a criminalidade e a litigiosidade? Para diminuir a litigiosidade, o Poder Judiciário pode fazer alguma coisa no sentido de ampliar a conciliação das partes desde antes do processo, no curso do processo até o momento da sentença. Tudo deve ser feito para tentativa, no sentido da tentativa da conciliação das partes. A criminalidade não depende tanto do juiz, ele depende sobretudo de leis que os juízes possam operar e sejam eficazes. Vossa Excelência, na presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, desenvolveu um sistema de informática em benefício da rapidez administrativa dos processos judiciais. A partir dessa experiência mais recente e de uma vida de profícuo em judicatura, indago de Vossa Excelência, que medida Vossa Excelência propõe para que a distribuição da justiça seja mais rápida e também para que os pobres tenham acesso a essa justiça em condições de igualdade com o rico? Doutor Bruno, todos nós conhecemos os seus esforços para o aprimoramento da justiça paulista, mas eu acho que a justiça ainda continua emperrada e a justiça é ainda muito cara. O que se pode fazer para que essa justiça seja mais rápida e, portanto, mais justa e esteja ao alcance de todos nós? Já se tem feito alguma coisa, mas muito mais tem que ser feito dependendo de novas verbas que haveremos de ter a partir de 1986, quando será aplicado o percentual de 3%, que agora o judiciário terá por uma emenda à Constituição do Estado. Então, isto vai ajudar a agilização do judiciário. Também irá ajudar a agilização do judiciário, a redução de custas, o estabelecimento de uma estrutura melhor e uma operação nessas pequenas causas através de juizados de plantão, por exemplo, e coisas semelhantes. Quanto à pergunta do ilustre jornalista de que a justiça ainda é emperrada e os pobres não têm acesso a ela, Eu devo dizer que muitas coisas concorrem para que uma justiça possa ter dificuldades de operar, mas, fundamentalmente, é preciso que as leis de processo sejam atualizadas para o nosso tempo e isto não ocorre. É preciso também que o acesso à justiça seja gratuito aos mais pobres e que haja modos e meios de que o acesso à justiça seja simplificado. O Estado pode fazer uma boa organização judiciária, mas uma boa organização judiciária depende de boas leis federais. É uma constante preocupação dos juízes o aprimoramento cultural da magistratura. E nós gostaríamos de saber se podemos esperar para este ano ainda a criação da Escola Paulista de Magistrados. As verbas do Judiciário deste ano inviabilizam totalmente qualquer realização nesse sentido. E esperamos que no ano que vem o Judiciário possa fazer algo a respeito, mediante cursos de aperfeiçoamento para ampliar conhecimentos dos magistrados em geral. É necessário que o Judiciário tenha autonomia orçamentária para elaborar o seu orçamento, para geri-lo e ter um limite mínimo, como já se falou, já se tem falado. Quais as principais modificações que devem ser feitas na atual Constituição? A Constituição atual exige modificações em dois tempos. As imediatas devem referir-se à reformulação partidária, a pequenos consertos nos defeitos atuais da Constituição, mas sem vistas a uma reformulação constitucional propriamente dita. Devemos aprimorar o sistema eleitoral, devemos fazer com que possamos em 1985, portanto, ter eleições mais sadias e assim, e preceitos semelhantes a esses. A grande sociedade dos nossos dias e mais ainda a dos dias dos nossos filhos, perdoem que eu tenho uma certa emoção quando falo nisso, exige que se faça uma Constituição nova, uma Constituição que mantenha a nossa tradição histórica e dê um salto à frente, não pode ser simplesmente uma reformulação em termos de atualização e aperfeiçoamento. É preciso algo que seja adequado a um país das dimensões do nosso, com os problemas que o nosso país tem. E o Brasil precisa ser uma verdadeira federação, se quiser tornar-se uma verdadeira nação, que infelizmente ainda não é plenamente. Não há um novo Código Penal em vigor e há quem diga que esse Código Penal enfraqueceu a proteção de vida à coletividade. O senhor concorda com isso? De fato, a nova lei penal enfraquece o combate à criminalidade, porque reduziu as penas, tornou mais fácil, portanto, a não repressão ao crime e tem soluções desastradas, a meu ver. Por exemplo, na questão da medida de segurança, que só foi conservada para aqueles, para os alienados, os criminosos alienados, que ficam no manicômio, mas a medida de segurança para os criminosos perigosos foi abolida, então eles já foram soltos. E isso é um absurdo. Mas não é só isso. O crime continuado, por exemplo, foi ampliado em lugar de ser restringido. Em uma pesquisa recente, julgando a justiça, especialmente a criminal, a população deu uma nota muito baixa. Costuma-se dizer, inclusive, que a polícia aprende e a justiça solta. Como é que o senhor vê essa questão? Os juízes não fazem as leis. Eles aplicam as leis. Então, se algo deve ter nota baixa, em primeiro lugar, são os legisladores que devem ter essa nota baixa. Não os juízes, não a justiça. A justiça apenas aplica as leis? Apenas aplica as leis. Além disto, vejamos a culpa de outros nessa questão. As nossas leis dão uma série de favores aos que são responsáveis por delitos. Desde o começo do processo, até mesmo na execução da pena. Os crimes mais graves, mesmo depois de condenado, o réu se livra solto. Ele pode apelar solto. Depois, na execução da pena, ele tem todas as facilidades para mitigar a sanção penal. Não só modos de reduzir essa pena, depois de aplicada, como de substituí-la por prisão albergue, por prisão domiciliar, por comutações de pena, por liberdade vigiada, não é? E outras várias modalidades de benefícios. Ora, o princípio que as leis deveriam ter é este. O juiz estabeleceu a sanção que a lei recomenda, são tantos anos, são tantos anos para ser cumpridos. Esse é o princípio sadio. Agora, reduzir esta sanção penal, devia apenas ter exceções. Então, o delinquente é primário, cumpriu mais da metade de uma pena de tamanho médio ou longo, então ele poderá ter a liberdade vigiada, como era antigamente. E outras restritas hipóteses. Ele mostrou sinais de recuperação, o delito não é de extrema gravidade, é um delito mais simples, mais brando, então prisão albergue. E assim, sim, teríamos uma justiça que não teria nota baixa. O senhor acha que esta reforma penal foi feita da forma mais adequada às necessidades da sociedade? Não, por vários motivos, e posso dar alguns exemplos. Foi feita uma parte geral e ficou a parte especial para ser feita por uma outra lei, o que, sem dúvida, não está certo. Além disto, deu-se um tempo muito curto, teoricamente de seis meses, para a entrada em vigor da nova lei. Nas conversas das pessoas, dos brasileiros em geral, o que mais se fala é sobre corrupção e sobre criminalidade. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião, o que falta à justiça brasileira para ser eficaz, para atingir o povo e o povo poder confiar nela. Eu acredito que nas grandes capitais, em que o povo praticamente desconhece a sua justiça, haja um certo grau de desconfiança, principalmente nesta época em que tudo parece corrompido e, portanto, os juízes não seriam, a justiça não seria como que uma corte de anjos, porque ela é constituída por homens. Mas, no vasto interior do nosso país, e eu fui juiz no interior, fiz toda a minha carreira no interior, posso garantir que a justiça é bastante confiável para o povo simples. Agora, a justiça não faz as leis, a justiça não faz os processos a não ser dentro das normas legais. Se um dia nós fizéssemos a justiça no martelo, então nós não teríamos uma verdadeira justiça. Eu queria saber como é que foi para o senhor esse contato com o público de Vox Populi, esse contato com as pessoas que estão acompanhando o seu trabalho. Como é que foi para o senhor fazer o programa? Para um juiz não é fácil fazer um programa como esse, porque nós não temos aquele traquejo próprio para esse tipo de atividade. Mas, não tenho, não senti nenhuma dificuldade de me fazer entender, porque, ao contrário do que muitos pensam, o juiz não é um homem de elite. Ao contrário, o juiz é um homem do povo. E, na medida em que ele perde o espírito que deve ter como parcela do povo, perdoem, ele não é um bom juiz. Está respondido? Está respondido? Não é um bom juiz. Obrigado.